Unte em farinha uma forma retangular de 35 cm de comprimento e 25 cm de largura. Essa forma deve ser baixa para não interferir no crescimento e formato das tranças. Bata em um recipiente um ovo inteiro com uma colher de chá de açúcar. Reserve, porque daqui a pouco a gente vai usar essa mistura para pincelar os pães. Peinele e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Reserve esta farinha de trigo peneirada e misturada com o fermento biológico seco. Usaremos ela em instantes. Em outro recipiente misture 2 gemas, 200 gramas de açúcar, 1 colher de chá de sal e 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada. Misture muito bem até formar um creme bem liso e fofo. Acrescente agora 400 ml de leite morro e comece a misturar até que você não encontre mais resistência do açúcar no fundo do recipiente. Ou seja, mexa até que derreta todo o açúcar e derreta completamente a manteiga. Coloque agora de uma só vez a mistura de farinha de trigo peneirada juntamente com o fermento. Essa farinha já deve estar misturada com o fermento biológico seco. Vá mexendo com a ajuda de uma colher de pau até que a farinha de trigo absorva todo o líquido e forme uma massa bem lisa e bem homogênea. Vá acrescentando agora aos poucos mais 700 gramas de farinha de trigo peneirada. Eu disse gente, aos poucos. Se precisar, coloque um pouco mais de farinha de trigo. Caso a sua massa não precise, não coloque todos os 700 gramas de farinha de trigo peneirada. Vá aos poucos. Faça isso então, aos poucos, até que você consiga mexer sem a ajuda da colher de pau. Passando assim a mexer com as pontas dos dedos. Faça isso, até que você atinja um ponto de massa lisa, macia e que não seja muito dura e que comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos. Neste momento, passe a massa para a bancada e falhada e continue sorvendo a massa até que ela fique bem macia e elástica. Abra a massa com as pontas dos dedos, começando pelo centro. Coloque agora 50 gramas de manteiga sem sal em ponta de pomada no centro. Em seguida, envelope a massa e comece a sopar a massa até que a manteiga seja totalmente absorvida pela massa. Insere o recipiente com óleo, coloque a massa no recipiente, cubra com um saco plástico e em seguida deixe descansar por 10 minutos. 10 minutos somente, 10 minutos. Aqui, neste caso, são suficientes. Depois de 10 minutos, passe a massa para a bancada, só que desta vez a bancada deve estar untada com óleo. Coloque a massa sobre a bancada e comece sovando novamente, bem suavemente desta vez, até que ela volte ao seu estado normal. Esta massa deve estar bem macia e bem elástica. Divida esta massa em 14 pedaços iguais. Abra cada bola de massa individualmente em um retângulo de 30 centímetros de comprimento por 15 centímetros de largura. Agora, pressione com as pontas dos dedos as quatro laterais do retângulo de massa já aberta. Isso vai facilitar e muito a colagem uma na outra de todas as laterais. Agora, comece a enrolar os retângulos de massa no sentido da largura, formando assim um cilindro de massa de 30 centímetros de comprimento. Não esqueça de fechar as duas pontas das laterais do cilindro de massa, as laterais da parte superior e a lateral da parte inferior. Faça isso utilizando as pontas dos dedos para pressionar e fazer o fechamento perfeito. Termine de enrolar e dispõe este cilindro de massa na bancada untada com óleo. Sempre com as dobras para baixo. Veja, faça isso com todos os cilindros de massa, deixando todos dispostos na bancada untada com óleo e sempre com as dobras para baixo. Faça isso utilizando as pontas dos dedos para baixo. Muita calma, até você conseguir fazer 14 cilindros de massa com 30 centímetros de comprimento cada um. Para fazer a trança de 7 cordas, vamos precisar de 7 em 7 cilindros de massa bem juntos. Mas antes de começar a fazer, estique um pouco mais os cilindros de massa, todos eles, até que atinjam o comprimento de 40 centímetros cada um e complete 7 cilindros de massa, no total de 14 cilindros de massa de 40 centímetros cada um. Agora, junte todos os 7 cilindros de massa de mesmo tamanho, bem juntos. Traça uma linha imaginária bem no centro dos 7 cilindros de massa, ou seja, a 20 centímetros da parte superior. Agora, divida os 7 cilindros de massa ao meio, deixando 3 cilindros de massa do lado esquerdo e 4 cilindros de massa do lado direito, deixando o meio sempre livre e respeitando a linha imaginária. Pois é, a partir dessa linha imaginária que vamos começar a trançar. Vamos usar aqui, para trançar essa trança de 7 cordas, o primeiro cilindro de massa do lado esquerdo e o primeiro cilindro de massa do lado direito. Sempre vamos começar pelo lado direito ou pelo lado que tem mais cilindros de massa, que no caso nosso é o lado direito que tem 4 cilindros de massa. Entendidos até aqui? Aqui, a partir de agora, vamos começar a chamar os cilindros de massa de cordas, tá bom? Só para você entender. Comece trançando pelo lado direito. Coloque a primeira corda do lado direito no centro das 7 cordas, que esse centro deve estar livre para receber essa corda. Agora, coloque a primeira corda do lado esquerdo no centro das 7 cordas, que deve estar livre para também receber essa corda. Deixe sempre as cordas de mesmo tamanho a cada trançado do lado direito ou a cada trançado do lado esquerdo, pois isso fará com que a trança fique com a mesma espessura, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Continue colocando a primeira corda do lado direito no centro das 7 cordas. Agora, coloque a primeira corda do lado esquerdo no centro livre. Faça isso até acabar a metade da trança desse lado. Chegando no final da trança deste lado, pressione as pontas dos dedos nos pedacinhos de massa que sobraram na ponta inferior da trança para fazer a colagem e não permitir que a trança se desfaça o trançado na hora de crescer ou muito menos na hora de assar. Terminado esse lado, vire a trança para o lado oposto para continuar a trançar o outro lado. Bom, a partir de agora você começa a não entender nada nesse trançado. Não se preocupe, é fácil. Desfaça uma ou duas voltas completas da trança já feita, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Você desmanchando essas cordas do lado esquerdo e desmanchando essas cordas do lado direito vai fazer você ver e entender o trançado. Você vai voltar a ter três cordas do lado esquerdo e vai voltar a ter quatro cordas do lado direito. Agora você já sabe trançar, não é mesmo? Terminado de trançar novamente esse lado, pressione com as pontas dos dedos as pontinhas que sobraram para fazer a colagem perfeita. Para a trança não desfazer seu trançado na hora de crescer e muito menos na hora de assar. Agora vire novamente sempre a trança já pronta para o lado que você começou a fazer a trança. Coloque os rolos de massa da ponta superior e da ponta inferior por baixo da trança já pronta, travando bem para que a trança não solte e deforme o seu formato, tanto na hora de crescer quanto na hora de assar. faça tudo isso também com os outros sete cilindros de massa, pois aqui vamos fazer duas tranças de sete cordas. Acompanhe! Acompanhe! Desfaça uma ou duas voltas completas da trança já feita. Bom, assim ficou mais fácil de você fazer a trança, não é? Comece trançando pelo lado direito sempre. Se inscreva no canal. Coloque as duas tranças na forma já untada e enfarinhada. Coloque essas tranças no sentido do comprimento da forma. Pincele em cada trança, na superfície de cada uma, a mistura de ovo batido com açúcar. Coloque uma outra forma entangular maior do que esta, embaixo desta, para que na hora de assar as tranças não queimem a parte de baixo. Deixe esta massa descansar por cerca de uma hora ou até que uma massa encontre uma na outra dentro da forma. Depois deste tempo, insere novamente a mistura de ovo batido com açúcar. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos, ou até que as tranças dorem levemente a superfície. Retire as tranças do forno e com elas ainda quentes, insere manteiga derretida na superfície de cada uma, ativando o brilho. Em seguida, salpique açúcar cristal para decorar. Música 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 Música